O West Ham aumentou a proposta por Paquetá. No tênis, Novak Djokovic anunciou que não vai disputar o US Open. O Sérvio não se vacinou contra a Covid-19 e, portanto, não se enquadra na política de imigração dos Estados Unidos, que exige a vacinação de todos os estrangeiros que forem ao país. No mercado, o West Ham quer muito contratar Lucas Paquetá e subir o valor em uma nova oferta. Os ingleses colocaram 57 milhões de euros na mesa para comprar o brasileiro do Lyon, que rejeitou a primeira investida no valor de 49 milhões de euros. O valor atual seria dividido em 42 milhões de euros fixos e mais 15 por desempenho. Será que o Lyon balança? Eles queriam pelo menos 60. E se tem time inglês querendo jogador de time francês, tem o contrário também. Segundo o L'Equipe, o Manchester City rejeitou uma proposta do PSG por Bernardo Silva no valor de 70 milhões de euros, pois os citizens querem pelo menos 100 pelo português. Vai ser difícil tirar o Bernardo do Manchester City, mas imagina esse ataque! E aí E aí E aí